Oi, oi gente! Mais uma vez, bem-vindos ao canal N.I. Life TV. Eu quero dividir com você hoje um pensamento maravilhoso. Pensamento que pode, com certeza, mudar a sua vida, só depende de você. O pensamento é esse. Ninguém consegue enriquecer sem fazer com que outras pessoas enriqueçam também. Você viu? É algo simples, é algo que é óbvio para nós, mas que muitas vezes nós, com as nossas atitudes egoístas, nossos, nosso jeito de querer para nós e não querer dividir, perdemos a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de multiplicar, de ser um grande homem, de ser uma grande mulher. A frase, o pensamento, fala em enriquecer. Mas, não pense só em dinheiro, em bens materiais, essa forma de enriquecer e deixar os outros ricos. Pense numa forma mais ampla. É claro, o dinheiro é necessário para mim, para você, para todos nós. Para termos uma vida digna, para termos uma vida tranquila, precisamos de dinheiro. Mas, precisamos enriquecer os outros também, ó, de generosidade, de gratidão, de amor. Precisamos fazer com que a vida dos outros, que o outro se torne rico, tão quanto a gente, de benevolências, de perdão, de compreensão, de respeito, de amor ao próximo, de igualdade, de querer para mim, perdão, de querer para o outro o que eu quero para mim. É isso, o convite é isso, é enriquecermos juntos, é dividir, é transformar, transformar, é fazer com que a vida do brasileiro, a vida do ser humano, se torne uma vida mais cheia, mais completa, mais revigorada. Que possamos ter bens materiais, riquezas materiais, mas também uma riqueza espiritual, uma riqueza moral, onde a gente possa dividir, crescer juntos. Não queira só para você, queira para seu amigo, para seu vizinho, divida. Por isso eu te peço, se você achar que esse vídeo pode influenciar a vida de alguém, por favor, divida esse vídeo. Vamos juntos criar uma grande corrente e assim nos enriquecermos juntos. Luz, graças na tua vida. Grande beijo. Tchau, tchau.